Música Salve, salve senhoras e senhores e rapaziada em geral, saudações a quem tem coragem, aos que estão aqui para qualquer viagem. Está começando mais um Geração GFM, episódio 98, nosso encontro semanal na GFM está começando, mas você pode optar também em assistir a qualquer momento pelo YouTube, nosso canal do YouTube, aproveita e faz a gentileza de dar a sua curtida e também ativar o sininho para todo domingo às 8 da noite você curtir o episódio inédito. Estamos também nas plataformas Spotify, Deezer, nas suas plataformas de áudio e no site mundogfm.com.br. O programa de os anos 80 se encontra com os 90, seja nos setores da nossa sociedade, na arte, na cultura em geral, no rádio, na comunicação. Na abertura de hoje, outra abertura infantil de muito sucesso, já colocamos algumas aqui, nos anos 80, o divertido clube do rato mais famoso do mundo e mais amado, o clube do Mickey, era programa obrigatório para a criançada ali no finalzinho dos anos 70, início dos anos 80, você levava o quissuco, o seu biscoito, o pocazoi para frente da televisão, para poder curtir o clube do Mickey. Primeiramente foi exibido na TV Tupi, aí a TV Tupi fechou e mais tarde viria a compor a grade da TVS e, posteriormente, do SBT. Hoje, o Geração GFM recebe a visita de mais uma pessoa da música que importou, exportou a Bahia para o mundo, primeiro para o Brasil, depois para o mundo. Desde muito novinha, já se mostrava todo o potencial para ser uma das musicistas baianas mais talentosas, mais disputadas da música brasileira nas duas últimas décadas. Se eu disser que estou com a percussionista Elaine Moreira, talvez você não saiba quem é, poucos vão saber, mas se eu disser Lan Lan, aí sim, quem acompanha a carreira de vários artistas, Cássia Ellen, Marisa Monte, Maria Bethânia, Nando Reis, vai saber de quem eu estou falando, vai saber de imediato. Lan Lan, obrigado por deixar as meninas em casa e ter vindo para esse bate-papo. Tudo bem? Tudo bom, Teco. Teco, porque a gente é da Pituba, né? É, nós somos da Pituba, eu morava na rua Ceará com Mato Grosso e Lan Lan morava na território do Guaporé? Território do Rio Branco. Do Rio Branco, né? E a Lan Lan passava sempre de mobilete, eu digo, olha, uma mulher andando de mobilete, era uma coisa revolucionária na época. Aliás, revolucionária você é até hoje, né? Primeiro, eu gostava tanto que eu tinha uma bicicleta que eu fingia que era moto e botava aquelas tampas de margarina assim para fazer tatatatatata. Depois eu ganhei essa mobilete, mas aí o universo deu conta dela, levaram, roubaram e foi bom porque me protegeu. Roubaram, foi? Graças a... Naquele tempo, na Pituba, naquele tempo não era comum haver roubos, não, né? Isso aí foi proteção, porque a gente era para ficar no bairro, mas aí a gente começa a querer andar por ali, por ali. Eram outros tempos, as ruas eram fechadas, né? De gelinho baiano. É, gelo baiano. Então, assim, dava para brincar. Você sabe que até hoje a território do Guaporé é fechada ainda? Ah, do Rio Branco também. Onde tem aquele bazinho, barrigudo, coisa e tal. É. Na território do Guaporé, é, na território do Guaporé é fechada ainda. É, e a Rio Branco acho que também, a saída para Paulo VI não tem. A gente fazia muita coisa aí nessa rua. Você frequentava muito clube português, né? Joguei futebol lá. É, eu achava que você jogava hóquei. Não, eu jogava futebol. Porque o português era muito forte no hóquei, de patins, né? Era muito forte, eu comecei até a patinar lá também. Eu era sócio-atleta, então eu vivia lá naquele clube. Eu nadava, era perto de casa também. E aí, depois eu entrei para o futebol feminino. E lembro que o técnico, ele morava ali na... Perto da minha rua ali, era Kung Fu. Kung Fu? Kung Fu. Era o técnico. O irmão de meio quilo, né? Sim. Irmão de Jane. De Jane, de uma galera. Oita Vem. Oita Vem, família Oita Vem. É, vários irmãos e eu adorava jogar futebol ali. Me fala uma coisa, como é que começou a percussão na sua vida? Você batia latinha, era no chocalho, quando pequena? Como é que apareceu? Ó, vou tentar resumir assim. Eu comecei a tocar violão. Minha irmã ganhou um violão de presente, minha irmã Brenda. E aí, a gente começou a fazer aula de violão com Cezinha Mendes, irmão de Roberto Mendes. Sim. Porque a gente tinha que fazer alguma atividade, aí escolhemos o violão, e já que já tinha o violão, minha mãe falou, então não vai ficar esse violão aqui, vocês têm que aprender, tocar, e foi legal. Minha mãe sempre foi ligada em artes, meu pai também, né? E Brenda também sempre teve muito ligada à produção cultural, né? Totalmente. Foi ela que começou e eu fui no vácuo contando essa história por isso, porque ela montou uma banda num certo momento, eu ainda estava ali na coisa dos esportes e tal, e assisti os ensaios dessa banda. Ela convidou algumas amigas, amigas da meninas para tocar, e eram todas da escola de música. Eram só mulheres. Era Luiz Rabelo, Fátima e Jânia Carvalho. Três mulheres e todas tocavam violão. Começaram a ensaiar na garagem lá de casa e eu gostava, assim, de ficar assistindo os ensaios. Um certo momento, elas sentiram falta de ritmo. De ter um ritmo, porque era muito violão, muita voz, muito violão, e não... Faltava o swing. Faltava uma liga ali. Ah, tem um menino ali, vamos chamar, vamos chamar ali, esse menino que toca ali no Sandoval, ali o barzinho de música ao vivo. Sandoval, o rei da noite. O rei da noite, muitas lembranças. Veio esse menino aí, nesse dia, tô vendo, chegou esse rapaz, montou assim uma bateria assim e começou a tocar com elas. Aí, eu fiquei louca, aí eu fiquei assistindo o ensaio inteiro, num certo momento, minha mãe, vem uma hora, vem aqui pra merendar, vem aqui pra merenda. Daí, todo mundo foi merendar e eu sentei na bateria e fiquei tentando reproduzir tudo que eu vi esse menino tocando. Aí, sai esse menino da cozinha lá com a bolacha na... Quem é que tá tocando minha bateria? Aí eu, ai, meu Deus do céu! Desculpa, desculpa. Ele, não, você tem ritmo. Esse cara é o nosso Carlinhos Brau. Na época, era um menino Carlinhos. E ele... Era ele já, né? Eu falo, e nessa época, desde essa época, ele fez... Ele fala até isso, esse primeiro show da vida dele foi com essas meninas, minha irmã e a Lu e a Jânia, Sandra, era uma turma. E aí, eu fiquei encantada. Foi ali que eu, que a percussão, que eu me toquei, quer dizer, a percussão, eu fui tocada pela percussão ali, vendo o Brau. E ele, nesse momento, ele pediu, ele falou muito pro meu pai, dá um instrumento pra essa menina, ela tem ritmo e tal. Isso você com quanto? 13, 14? 14, 13 anos, exatamente. Brenda era mais velha, tinha 15, eu tinha um ano e meio de diferença. Aí eu... Claro que não foi de um dia pro outro. Essa bateria demorou um tempo. Eu tive que conquistar com muitas notas, com muito bom comportamento. E, em certo momento, meu pai me deu uma bateria e foi uma felicidade. Aí que eu fiz. Brenda já estava montando um estúdio de ensaio lá no Bonoco, que foi o primeiro estúdio de ensaio de Salvador. Toda a música baiana passou por lá. Existia a WR. Que era uma coisa maior, grandiosa, né? A WR era um estúdio de gravação. Não existia estúdio de ensaio em Salvador. Então, como meu pai tinha um galpão grande ali no Bonoco, que era negócio de oficina de balança, minha irmã já estava super ligada em música, mas começou a administrar o espaço ali. E aí, eu vendo esse estúdio de ensaio e Luiz Caldas, Sara Jane, Timbalada nasceu ali, e todo mundo passava por ali, eu arrumava uma horinha, minha irmã tomava conta do estúdio e tal, administrava, e eu queria uma hora vaga para começar a tocar minha bateria. E você tinha uma vizinhança que eu acho que também fez um elo que era a vizinhança do Marcelo Brasil, um dos maiores bateristas que eu já vi. Acho que o Marcelo morava ali, né? Sim, a família Dona Alita morava na minha rua, ali no território do Rio Branco, e ali morava Marcelo, Luiz, acho que já tinha ido para o Rio nessa época e tal, mas eles frequentavam muito ali. Marcelo que é irmão de Mou, né? Irmão de Mou, Luiz, Jorge, Mou, Vera, e aí vieram os filhos, Marcelinho, quer dizer, aí depois vieram os filhos, Tamima Brasil, pequena, com esse pequeno ali, também nessa rua. E qual foi, assim, então a primeira vez que você tirou som de algum lugar, foi em que objeto, em que instrumento? Foi no violão mesmo, né? Foi no violão, comecei tocando violão. Mas percussivo, percussivo. Eu gostava muito, fazia aula, pegava as músicas e gostava muito, eu comecei a curtir muito percussão e bateria, quando eu comecei a ver o Brau tocando ali, aí teve um tempo... Isso ao vivo, né? No show de Luiz, tudo, né? Tocando ao vivo, acompanhando os shows. O estúdio era um celeiro musical forte ali, então eu frequentava muitos ensaios e via todo mundo ali tocando. Quando eu já estava com a minha bateria ali, eu formei uma banda, que, no primeiro momento, eu comecei a estudar também na escola de música, lá eu conheci a Eric Anand, baixista, que depois foi tocar no Penélope, e fundamos a banda Rabo de Saia, era eu, Marcinha e Erika. Isso, a gente vai chegar lá. É, mas foi nessa época que, com o Rabo de Saia, eu comecei a frequentar o estúdio ensaiando, e aí o Rabo de Saia também nasceu ali nesse estúdio. Porque o percussionista, ele é meio que um patinho feio, fica lá escondido ali atrás, ninguém dá muita bola, mas tem uma hora que o show é todo dele, né? É, eu acho que a cozinha, eu sou suspeita, né, Teco? Mas eu acho que a cozinha é o melhor lugar. A cozinha, gente, é o que a gente chama na música, é onde está a bateria, o baixo e a percussão. Eu acho que a cozinha é o melhor lugar da casa, então, eu sou suspeita para falar isso. Para mim, o que mais me chama atenção e o que mais dá liga ali é a cozinha ali, é o que bate no meu coração. Por isso, eu fiquei muito interessada ali por tudo e comecei a frequentar os ensaios dos blocos afros, eu adorava, eu não perdi uma terça de ensaio do Holodun. Da benção, né? A benção, eu gostava de curtir o Holodun, o Ilhaê, as coisas ali. Comecei a tentar reproduzir o som dos blocos afros na minha bateria e a gente começou a montar o rabo de saia ali, aí o Márcio Mello entrou para cantar com a gente, a gente começou a tocar, fazer shows ali na cena alternativa aqui de Salvador, ali no underground de Baiana. O vermelho, basicamente, né? É, basicamente. Falando nisso, você chegou... Zuc Santana. Zuc Santana. Você chegou a falar do Sandoval, mas quais foram os primeiros bares que você tocou e com quem você tocou em Salvador, assim? Você lembra? Mural Tropical. Onde era o Mural? Você lembra? Que é naquela esquina ali, que vai virar para a Paciência ali. Para a Paciência, tá. Naquela casa de esquina. Tá, tá, eu sei onde era. Eu acho que era da esposa do Marcelo Nova, do Camisa de Vênus, esse bar. Mural Tropical, eu comecei a tocar ali com uma bandinha da escola, eu já estava tocando bateria, tarará, levou um tempo para montar o rabo de saia, mas eu toquei muito nas bandas de escola e tal, e aí eu comecei a me apresentar ali no Mural Tropical. Com o rabo de saia, a gente fez Zuc Santana, Cripton. Cripton, no Jardim dos Namorados. Cripton, no Jardim dos Namorados. Onde hoje funciona uma academia, se não me engano. No rabo de saia, a gente tocou em vários lugares, vários bares. Foi assim que também a gente chamou atenção lá no estúdio, Sonar, no estúdio lá de meu pai, de Brenda, a gente ensaiando ali. Luiz Caldas adorava a banda, Jerônimo, e Luiz Caldas começou a chamar, convidou a gente para abrir um show dele. E foi ele que levou a gente, foi nosso padrinho, assim, do coração. Luiz é meu amigo e irmão, assim, ele levou a gente para apresentar a gente nas gravadoras nessa época ali do rabo de saia. Você, quando sai daqui de Salvador, já sai com a certeza, e vai para o Rio, já sai com a certeza de tocar com alguém ou vai meio que aventurando? Aventurando a banda, o sonho ali era a banda. Eu gostava de, como eu tocava violão, eu já fazia músicas, então comecei a compor para a banda ali, junto com o Márcio, com o Marcinha. A gente fazia as composições da banda e o sonho era a banda. A gente estava a final dos anos 80 ali, aquele boom do rock brasileiro. E a gente tinha uma coisa que não era, chamaram de pop, mas era um pop baiano, porque a gente, como eu gostava muito de percussão e das coisas afro da Bahia, minhas levadas não eram muito rock and roll. Aí depois eu ganhei um disco do Led Zeppelin, um vinil. Estou vendo tanto vinil aqui, vou lembrando. E aí eu fiquei numa mistura de bloco afro ali com o John Borra na minha cabeça. E era isso que eu tentava reproduzir ali no Rabo de Saia. Já que a gente já tocou no Rabo de Saia, vamos falar do grupo que, ao contrário de outros, tinha um homem nos locais e mulheres no instrumental. Claro que o Márcio também tocava. Ao contrário de Metrô, de Quid de Abelha. Foi tocar depois, quando a Marcinha saiu, ele assumiu a guitarra, mas ele não tocava. Era a Marcinha na guitarra, ele tocava violão, mas no Rabo de Saia ele cantava. E era uma formação inusitada, realmente. Uma formação inusitada, ao contrário de Metrô, que tinha Virginie, que de Abelha, que tinha Paula Tólia e os homens nos locais, foi algo também que chamou muita atenção. E vocês estavam numa gravadora que investia muito no pop rock brasileiro. Gravadora que tinha Titãs, gravadora que tinha Barão, Ira, que é a Warner. O amor de Trambelhado tocou muito. Tocou no Rio, principalmente no Rio, né, Helene? Tocou muito no Brasil. Eu te chamo de Helene e você me chama de Teco. Engraçado isso. Mas o amor de Trambelhado estourou também aqui na Rádio Rock. Na 96, pra caramba. A gente tocou muito. Mas era uma coisa engraçada, porque a gente ali era muito jovem, a gente falava um monte de coisa, um monte de besteira também, muito jovem, muito ousado. E aí tinha essa coisa que o Axé dizia que a gente não era Axé, é óbvio. E o Rock and Roll também dizia que a gente não era Rock and Roll. Porque era uma... Aí falaram, aí quando a gente foi pro Rio e começou a fazer show, e começou a fazer sucesso também nas Casas Noturnas, Caetano, Bebel Gilberto, os artistas passaram a assistir os nossos shows, a coisa foi tomando uma proporção, foi saindo muito na mídia, e falaram a banda baiana, o pop baiano do Rabo de Saia. Então a gente se encontrou assim, nesse gênero pop. Mas você acha que o Rabo de Saia poderia ter tido uma vida útil mais longa? Houve alguma espécie de boicote a vocês? Até dentro da gravadora? Olha, o que aconteceu? Eu acho que foi essa coisa que vai acontecendo e a gente... Acho que o caminho que tinha que ter sido, enfim... Eu acredito muito nas energias. Mas eu acho que aconteceu que quando a gente estava gravando o disco, veio aquele plano Collor. Em 1990. Exatamente. Você lembra disso? Muita gente que não viveu, nem essa época aqui do vinil, não sabe nem o que é isso. A gente começou a gravar o disco, com muito investimento, com muita promessa na gravadora. E aí, nessa época, eles lançavam o promo, que era o single de hoje em dia, que era um bolachão, lembra? Com duas músicas só, uma de cada lado. Exatamente. Aí a gente lançou... Aí tinha a Mônica Estrambelhado e a outra qual era? Do outro lado? Era Desejo a Resposta, Música Minha e da Marcinha, e a Mônica Estrambelhado, Música Minha e do Márcio. Aí saiu o bolachão. Por sinal, esse disco aqui é da mesma época de vocês. Exatamente, o Blast & Blanc. E aí saiu o bolachão, começou a tocar nas rádios, aí veio o Plano Collor. Quando veio o Plano Collor, eu me lembro de uma matéria nos jornais, os principais jornais do Sul, Folha São Paulo Globo, falando quem fica e quem sai. E aí foi justamente nessa época, a gente até estava ali quem fica. A gente saiu, eles iam continuar investindo na gente. Só que o que aconteceu? A gente era muito jovem até. A gente estava ali no Rio já há um tempo, para se virar, para se sustentar. Ninguém ali era herdeiro. A gente tinha que tocar, a gente tinha que fazer uma grana. Nossa grana que a gente conseguiu levantar para poder chegar no Rio já estava acabando. E vocês estavam contando com a venda do disco, porque naquele tempo, disco vendia e você ganhava dinheiro com venda de disco. Exatamente. Quando a gente foi contratado, foi um outro ciclo. A gente entrou em um outro patamar ali, que a gente falou, agora vai dar para a gente continuar segurando a onda aqui no Rio e tal. e se nessa época era uma época que a gente tinha que ir para o eixo Rio-São Paulo. Então, a gente estava lá já há um tempo e quando veio a contratação, veio essa estabilidade. Só que isso, quando veio o Plano Collor, congelou um pouco. E aí, nesse momento, o Márcio voltou para Salvador e a Marcinha também voltou para Salvador. E aí, a gente, eu já estava lá e aí foi que eu comecei, porque no Rabo de Saia, vou dar só uma pausa aqui para falar disso, porque no Rabo de Saia eu conheci Mônica Millet e convidei ela para fazer parte do Rabo de Saia. E ali, eu fiquei encantada com a percussão. Então, assim, são dois divisores de água. Quando eu vi o Brau tocando, eu fui tocar bateria. E quando a Mônica, já tocando bateria no Rabo de Saia, a Mônica foi assumir a percussão da banda. E eu fiquei encantada com a mobilidade dela de sair das congas. A coisa da música afro entrou ali muito forte para mim, os batuques, as coisas que eu já gostava e reproduzia na bateria, eu fui fazer na percussão vendo Mônica. E o que me chamou a atenção, engraçado, porque você falou, o baterista ficava ali como o patinho feio. Eu sempre fui muito... O percussionista, porque fica mais escondido. O baterista nem tanto. Não, é. O percussionista foi o contrário para mim. Foi uma liberdade, porque eu via a Mônica em pé, tocar, andar de uma conga, pegar um pandeiro, sair, e eu ficava amarrada ali com as baquetas. Aí, o que eu fiz? Foi botar as baquetas de lado, não larguei, mas fui começar a tocar pandeiro, atabaque, percussão. Então, foi minha paixão ali pela música, fui vendo Mônica Millet e falo disso, porque todo mundo me conhece e me reconhece como uma pioneira na percussão. E eu sempre falo, pois eu, a primeira mulher que eu vi tocando percussão foi a Mônica Millet. E você também é fã incondicional de Naná Vasconcelos, eleito oito vezes melhor percussionista do mundo por uma revista americana, ganhador de oito prêmios Grammy, um brasileiro com mais prêmios Grammy é Naná Vasconcelos, que nos deixou, se não me engano, em 2016, acho que foi em 2016, uma sumidade. Foi antes da pandemia e agora ele vai completar 80 anos, vai ter um movimento. Você está num projeto aí, acampado pela família. Exatamente, estou feliz demais, com uma responsabilidade grande, muito, muito emocionada, porque o Naná, ele é um inspirador. O que ele tinha de diferente, Lallan? O que ele tinha de diferente é uma coisa que eu acredito muito. O Naná, ele fazia um show com a percussão. O show dele não era um show de... De banda. De quem toca mais veloz, de quem dá mais nota, não era... Ele fazia uma coisa com a percussão ele fazia... Ele usava... Ele fazia música com a percussão. E é isso que eu... É um show de percussão que não fica monótono, não é? Porque a pessoa... Pô, só uma pessoa tocando ali vai ficar monótono, não? Geralmente, as pessoas têm bandas, têm cestetos, quartetos, quintetos. Eu já tive um trio, já tive... Eu falo que é uma quarteta e agora umas cestetas. Mas eu acho que a forma de usar a percussão, porque a percussão... A voz é percussão, o corpo é percussão. E o Naná fez isso lindamente, faz isso e ele deixou um legado muito grande. E eu sou uma dessa... Ele é teu mestre, né? De Chida, deu muitos conselhos. Eu tive uma oportunidade muito linda de encontrar mais com ele, de estar mais perto dele, além de assistir os shows como espectador e fã. Foi quando eu fiz o Perkpan. Eu montei... Na época, eu estava tocando com a Cássia e eu descobri, numa dessas viagens, acho que foi até em Nova York, numa loja de música, eu encontrei um caixote de madeira e fui pesquisar aquele instrumento, descobri que era o carrom, aí fui pesquisar o som. Naquela época, você vê, a gente não tinha essas informações todas. Eu queria... Sempre fui autodidata, assim, e eu queria descobrir como tocava aquilo. Então, eu comecei a pesquisar onde tinha o som do carrom. E aí, descobri muito na música flamenca. Depois, eu fui saber a história, que quem levou o carrom para a música flamenca foi um percussionista baiano chamado Rubem Dantas, que foi tocar com o Paco de Lutia e levou lá no setup dele o carrom e começou a tocar. E aí, depois, no Perkpan, olha a energia como são. E só os fracos. Você está falando só os fracos. Eu estou lá no Perkpan, montei um grupo para apresentar aos curadores do festival, que era Nanais Gilberto Gil. E, quando eu cheguei com esse carrom na Banda da Cássia, eu falei, se eu iria ali aprendendo, descobrindo o som, escutando muita música flamenca, houve essa conexão com a Cássia de imediato, porque a Cássia amava o Camarão de La Isla, um cantor cigano de música flamenca. E eu estava escutando muita música flamenca e muito o Camarão de La Isla também, por conta do carrom. E aí, ela, vamos fazer umas músicas do Camarão, você toca o carrom e tal. Eu falei assim, mas era o show Veneno de Monotonia, Cazuza, Rock'n'Roll. Eu falei, mas como a gente vai Cássia, né? Mas aí deu para encaixar alguma música, né? Foi quando eu entrei na banda dela. Estava, inclusive, fazendo a turnê com os Titãs e tive esse convite da Cássia para fazer uma participação. E daí, eu tive que deixar os Titãs, que era aquela turnê do acústico. E entrei de cabeça no trabalho da Cássia, porque nesse dia que eu fui ensaiar, ela fez assim, a gente vai fazer o Camarão de La Isla, que aí estava lá Fernand Nunes, Valtinho, Luz, todo mundo, Cezinha, tocando as músicas do Cazuza, pau da porra. Cássia, para tudo, e a gente vai fazer esse momento no show, estreia no Canecão, no Rio de Janeiro. A gente vai fazer esse momento, que é Camarão de La Isla. E assim, eu levei o carrom, e assim, no dia seguinte, eu levei um birimbau e fiz na música, sei lá... Aí, no outro dia, eu toquei um timbal em Brasil, aí no outro dia, eu botei umas congas e comecei Bete Balanço, terceiro dia, Cássia falou, você tem que ficar. Eu já estava com o meu set, foi aumentando, eu já estava na banda e foi mais com a participação. Aí, eu entrei ali de cabeça. Mas eu falei isso porque o carrom virou uma febre, uma cachaça, na banda da Cássia. Cássia queria tocar carrom, Tamima também, que estava lá já tocando, filha do Luiz Brasil. E aí, foi todo mundo tocando carrom. E aí, esse carrom também virou uma cachaça no Brasil, assim, eu ajudei a divulgar muito esse instrumento ali, tocando com a Cássia. E a gente, nessa época, fez um grupo que tinha carrom e tinha Cassim no baixo e tinha o Valtinho, o João, e chamava, a gente fez o Pega Paca Pá, que era um, especialmente para o Perkpan. E fui lá apresentar na reunião para o Naná e para o Gil a nossa ideia de fazer um som no festival, no panorama percussivo da Mundial da Percussão. E aí, a gente apresentou, eles curtiram. E aí, nesse período do Perkpan, eu tive muito contato com ele, com o Naná. foi a minha maior aproximação, assim, como colega de percussão. Falar de outro monstro sagrado aqui, que é Paulinho da Costa. Eu sou fanzaço do trabalho dele, um cara que foi convidado por Quincy Jones e Michael Jackson, um cara que merece respeito, trabalhou com o Michael Jackson no Thriller, também no Off the Wall. Enfim, você chegou a ter contato com ele? Com ele, não, mas com o som, com as coisas que ele fez, como você falou aí nessas produções. Madonna, o cara que tocou com Madonna Lennon Rich. Tem o sonzinho de garrafa que ele faz, eu acho que é thriller, se não me engano. Eu acho que ele meteu, ele no Wannabe Starting Something, ele mete uma cuica. Pois é. É impressionante. Isso é o Brasil. Na música de Michael Jackson. Tem o Ayrton Moreira também, que eu sou muito fã, que tocou com o Miles Davis. Então, assim, quando eu comecei a tocar a percussão, eu fiquei ouvindo esses caras. E, assim, o Naná foi um cara que eu reconheci ali e tive uma afinidade muito grande, assim, com o jeito dele lidar com a percussão. Por isso que esse era o diferencial. É uma pena, eu sempre falo aqui, que é uma pena que com os streamings da vida, a gente perdeu o costume e a mania de ler ficha técnica, né? E a gente, eu, por exemplo, eu era consumidor voraz de ficha técnica, queria saber até quem estava servindo o cafezinho. Então, a gente perdeu muito essa referência de quem está na percussão, quem está no teclado, quem está no violão, né? E as plataformas, elas não dão todas as informações. Eu busco muito, porque eu sou, também, eu gosto de saber quem tocou, quem fez esse som da percussão. E quem será que produziu isso? Quem tocou o baixo? Aí eu vou lá escutar. De quem é a canção? No máximo, hoje em dia, você consegue saber os autores se você procurar muito, porque nas plataformas é a música de... É a música da Ludmille, é a música da... de... Enfim. Quem mixou o disco, importante, engenheiro de gravação. quem é a canção, aí você vê que ali tem os compositores e tal. Bom, aquele momento da gente curtir músicas dos longplays que marcaram nossas vidas, aqueles discos que habitavam nossas picapes, nossas vitrolas, é o momento da bolacha número um. A nossa convidada era a figurinha fácil na sessão de discos da Mesbla, do Pais Mendonça, da Sandins, das lojas americanas que eu sei. Na sua casa, devia ser muito comum comprar discos, né? Para ouvir todo mundo junto no final de semana. Como é que era? Era, mas assim, eu não tinha essa grana para ficar comprando esses discos. Eu fui fazer isso depois que eu comecei a trabalhar. Eu ia tocar ali no mainstream e tal. E aí já tinha surgido o CD, o compact disc. Já tinha, mas eu comprava ainda vinil. Mas eu tive bons discos e eu tive acesso a alguns discos e começou assim pela família. Minha mãe e meu pai gostavam muito. Então, ali eu escutava Os Doces Bárbaros, eu escutava Baby Pepeu, Novos Baianos. Eu tinha o disco da Cor do Som, Titãs. Aí veio o movimento ali brasileiro de rock, pop rock. Eu escutava também essas bandas todas dos anos 80, ali aos 90 e tal. Aí, de vez em quando, eu não conseguia ter esses... Esses discos não chegavam ainda para a gente aqui. Pelo menos, eu não tinha acesso. Então, quando chegava assim um Led Zeppelin, algum amigo de escola tinha um Miles Davis, sempre gostei muito. Era sempre importado, era bem mais caro também. Era caro, então tinha esse movimento da gente passar uma tarde escutando e vendo e lendo em carte com os amigos, assim. Lona, o Alphagama Betizado foi um disco marcante para você, do Brau? Foi. Tem dois discos que foram muito marcantes, assim, que formaram muito a minha base ali musical, que é em duas épocas bem distintas, né? Veio primeiro o Naná Vasconcelos, que é esse disco Contando Histórias, que eu fui ter depois de muitos anos e um CD já e depois perdi esse disco, fiquei só com a capa, é o Contando Histórias e passou ali, acho que, alguns anos, 10, 12 anos talvez e veio esse primeiro disco do Carlinhos Brau. Em 1996. Que eu já conhecia, já acompanhava. Eu fui procurar até na ficha para ver se você estava nesse disco. Não, não estava. Mas eu toquei com o Brau porque eu fui para o Rio de Janeiro com o Rabo de Saia e por lá fiquei. Em um certo momento, eu fui tocar com o Brau e foi o primeiro, foi antes de surgir a timbalada, foi o primeiro show solo dele, eu fiz parte desses primeiros, primeiro rol dos timbaleiros ali, que foi Márcio Vitor, Gustavo de Dalva, Léo Bitbit, Léo Bitbit. Então, eu fui dessa turma, a gente fez um show no... Na época era o... Free Jazz Festival, que era no Hotel Nacional no Rio de Janeiro. Era um grande festival internacional. Era patrocínio de uma marca de cigarro. Era um patrocinador e foi o nome do festival na época e durante vários anos esse festival era um grande festival porque era a chance de você assistir... Muito, era uma reunião. músicos internacionais que vinham para esse festival. O Brau foi convidado para fazer e foi o primeiro show solo da vida dele. Eu fiz parte dessa banda. Então, ali, o comecinho ali do trabalho do Brau, eu fiz parte, que já era ali o embrião ali também da timbalada e tal. Depois, eu fiquei no Rio, eu estava no Rio e aí, passa um tempo, eu escuto, cheguei, chegou o momento de escutar o Afagama Betisado. Vamos de seu Zé? Vamos de seu Zé. Seu Zé, Carlinhos Brau. O Brasil não é só beijoninho e amarelo, o Brasil também é cor de rosa e carvão, patrimônio de Antônio, anônimo, nomade, homem que roube a dão com facão. Seu Zé está pensando em pôr que a porteira cerrou. Quem foi o capaz vamos chamar para dançar. Muito bem, ouvimos no momento da bolacha Carlinhos Brau com o seu Zé, produção do francês Wally Badaru, Duarte Lintze, que é em inglês, e direção do Luca Minchilo, se eu estiver com a pronúncia errada, você me conserta. conserta a Ilana e o João Augusto e coordenação geral de Ivana Souto, esse disco é de 1996, foi o primeiro da carreira do Brau, que ainda tinha a namorada, tinha o bode, tinha a quixabeira, disco de estreia do nosso Brau, projeto gráfico do... lindas músicas. Projeto gráfico do Gringo Cardia, que é maravilhoso, fotografia do Mário Cravo Neto e com imagens de Pierre Verger e Marco Ferrer. Bom, se você está gostando do Geração GFM, ativa o sininho no YouTube para você toda vez ficar avisado aí quando tiver episódio novo e também deixa o seu comentário no YouTube, é sempre importante, dá um like e às oito da noite, todo domingo, a gente está aqui com um episódio novo. A sala VIP do Geração GFM recebe hoje esse talento da música baiana, percussionista Lan Lan. Lan Lan, você foi uma das últimas pessoas, eu me lembro na época, muitas reportagens, a ver a Cássia Heller em vida ainda. Como foram as últimas horas dela naquele 29 de dezembro de 2001, Lan Lan? Foi, acho que já era um ano muito difícil, um ano maravilhoso, porém muito difícil, né? Cássia estava muito cansada, estava naquela luta que todos, a Cássia nunca escondeu nada, sempre foi uma pessoa muito simples, muito verdadeira e ela sempre colocou isso de uma maneira muito real, assim, né? Da vida, coisas da vida. Então, ela tinha essa eterna luta ali pela... Outra dependência, né? Outra dependência e acho que eu conheci Cássia quando eu comecei a tocar com Cássia, o Chicão era pequenininho, ela estava... Quando ela ficou grávida do Chicão, eu já entrei, né, com ele com dois anos. Ela falou que nesse período ela parou, largou as drogas e de lá pra cá já eram, assim, tinham algumas crises de abstinência, alguma coisa assim, mas ela estava num movimento muito saúde. E aí, a turnê grande, acho que todo esse momento, tudo isso, ela estava muito cansada, muito estafada. acho que às vezes essa luta dela, ela voltou a beber, mas ela não estava usando drogas, assim, não estava cheirando, cocaína, que era a coisa que ela... Inclusive, o laudo do Instituto Médico Legal disse que não havia droga no sangue. ela estava nesse movimento realmente, mas quando bebia e ela ficava cansada, aí vinha o excesso de shows, a gente estava num momento maravilhoso. O ápice da carreira dela, né? O ápice da carreira dela e ela muito feliz, muito realizada, mas também cansada, estafada ali com aquela coisa, com aquela demanda toda, né? Mas ela se cuidava? Ela ia médico? Não, não. Ou era avessa a clínicas? Ela não tinha esse cuidado e não tinha... Acho que era muito sedentária também e fumava. O que eu tenho de lembrança, até, porque foi uma avalanche de coisas, eu era muito menina, mas o que eu tenho de lembranças é ela fugindo, fugindo, porque tem sempre uma pessoa, tem sempre uma coisa, e ela estava sempre fugindo ali, tentando e tal, e vez por outra, eu via, estava perto, final de show, assim, tomava uma cerveja, duas cervejas e vinha uma sensação diferente. Que, para mim, depois, sabendo que, acho que, parecia-se que, pelos médicos ali, uma crise, assim, de abstinência. E eu acho que, nesse momento, aconteceu alguma coisa assim, que ela foi detonando um pouco esse coraçãozinho, a vida inteira, e, de uma forma sedentária, fumante, e acho que devia ter regiões ali de microinfarto, e uma hora, isso aconteceu. Então, acho que esse momento juntou tudo isso. Você morava perto? Quando aconteceu? Você morava perto? A gente morava em Laranjeiras. A Tamima morava comigo, nessa época, a gente dividia apartamento, e Cássia morava duas ruas e tal. Então, quando ela teve esse, um mal estar assim, ela não queria ir para médico e tal, ela estava, acho que, achando que era mais uma... Uma estafa. Uma das coisas normais que estavam acontecendo com ela. Mas eu fiquei, vamos, vamos, é melhor você ver e tal. E a gente acabou numa clínica perto de, do bairro, referência ali do bairro, aquela clínica que a gente vai sempre e tal. E ali, foi esse susto que foi uma... Ela tinha muitos planos, ela falava... Foi um susto e foi uma tristeza para todo mundo. E era muito incrível. 39 anos, muito jovem. É, muito jovem e muito amor pela vida, muito amor pela arte, assim, a Cássia gostava de estar perto da família, dos amigos, e ela tinha... O Chiquão estava com o quê? Dois anos, três anos? Uma relação muito boa com todo mundo, assim, do bairro. Então, eu ia na feira, o rapaz da feira, o Flanelinha, poxa, nossa amiga. Então, foi um sentimento de tristeza, de ausência, de partida dela ali por todos. A gente sentiu, foi um grande susto, né? E é sempre assim quando acontece um desastre, uma fatalidade, assim, dessa, né? O Chiquão estava com quantos anos? Dois ou três, né? Por aí? Não, ele tinha sete. Sete, já? Seis, sete anos. Ela fazia muitos planos? Ela tinha muitos planos? Falava disso para vocês? Acho que ela pensava muito no Chico, assim, o que é que ele ia ser, o que é que ele ia se tornar. Ela tinha uma preocupação, assim, e eu vejo o Chico hoje, né, esse talento, assim, eu fico pensando que ela ia... ia não, ela está lá em algum lugar do universo muito orgulhosa dele, assim. Você tem muito contato com ele? Tenho muito contato, assim, né, mais na... no dia a dia, assim, não, mas na vida musical, nas coisas, assim, que é o Chico estar um homem, um compositor maravilhoso, e tem banda, e faz show, e a gente se encontra. A gente fez uma gravação, inclusive, no ano passado, lá em casa, antes de eu voltar para Salvador, no meu estúdio, fizemos uma música, coragem, que fala muito dessa... coragem para ser feliz, da diversidade, né, não tem medo de amar, e de amor é amor, e tal, tudo isso, e eu convidei ele, eu fiz essa música, e convidei ele para cantar. Ele foi lá em casa gravar, conheceu as meninas. Ele tem um trabalho muito lindo, ele é um menino muito bacana, muito simples, muito generoso, como ela era. Então, eu acho que ela deve estar muito feliz, porque era a grande preocupação dela. E viveu presente ali as coisas, assim, não tinha... não conhecia, assim, planos futuros, assim, ela gostava muito do que estava acontecendo, ela estava muito feliz e realizada com aquela turma ali que estava tocando com ela, ela tinha muita confiança na galera que estava ali nesse entorno dela, nesse momento, nesses últimos anos, né, que ela viveu ali, que foi esse... essa construção desse ápice ali, que foi desde o veneno antes de monotonia, aí passou pelo cor-de-rosa e carvão, cor-de-rosa e carvão, não, com você meu mundo ficaria completo. E eu participei dessa discografia toda, assim, e acompanhei esse momento, assim, que foi construído com muita leveza e com muita entrega, muito amor à música. E era isso que nos unia ali, um amor à música. Então, uma vontade de tocar, uma vontade de estar junto, um tesão. A gente chegou naquele Rock in Rio ali com tanto tesão de tocar, a gente não importava se era um show para cinco pessoas, dez pessoas, ou um milhão, a gente estava muito unido, muito azeitado ali, sabe? Ela era intensa demais. Você como amiga e conhecendo a família, como é que você ficou com essa disputa judicial que aconteceu entre a ex-companheira dela e o Chicão? A gente estava todo mundo unido ali, junto, inclusive a família da Cássia, a mãe, as irmãs, todas unidas para que a Eugênia tivesse a guarda. Isso foi um marco, porque foi a primeira guarda para uma relação homoafetiva no Brasil. Esse juiz deu a guarda para a Eugênia, que era a coisa mais certa. Esse menino já tinha perdido tudo, não podia perder a mãe dele, que era a Eugênia. Então, assim, eu tive, inclusive, foi uma referência que eu tive desde cedo de ver essa dupla maternidade ali, vivenciando a Eugênia e o Chicão. Eu, que hoje, tenho duas filhas... Aí te deu vontade e despertou em você? Eu vivi isso tão natural, Teco, assim, que eu acho que... Eu via normal uma família, duas mulheres, casadas. A Cássia viajava muito, a Eugênia ficava, às vezes a Eugênia viajava junto com o Chicão, às vezes ela ficava e era a Eugênia que cuidava da casa, da escola, das coisas, porque a gente estava nesse pique de turnê e tudo. Então, eu vi ali muito natural, duas mães criando muito amor com muito amor e respeito uma criança e isso, para mim, sempre foi tão natural, assim, que eu não via isso como uma coisa... Lanlan, tem alguém que você tem muita vontade de trabalhar e ainda não teve oportunidade ou por falta de agenda ou porque o artista já tem ali o seu percussionista que o acompanha há muito tempo? Olha, eu vou te falar que, assim, eu já realizei muitos desejos, assim, um desses foi tocar com a Betânia. Ah, deve ser. Depois que eu comecei a tocar com a Betânia, eu falei assim, nossa, agora eu preciso tomar uma cerveja. Esse é um outro desejo que eu tenho. E ela gosta de uma cervejinha. E eu realizei também aquela cerveja gelada como um troféu no final de um show maravilhoso. Então, já tivemos esse momento. Tive um desejo também, é claro que tem muitos outros, mas vou falar das coisas que... reais, assim, que é uma época depois que Cássia morreu, eu comecei ali muito impulsionada com os meus colegas de banda e como eu já era uma compositora e já tinha muitas músicas, eles me influenciaram muito para fazer o disco, que aí eu fiz a banda, o Lalã e o Zelândio, com vários integrantes dessa banda da Cássia e fiz ali essa época, ali o show e nessa época, eu... desde essa época, eu fiquei assim, nossa, com quem que eu vou tocar, assim? porque eu estava com Cássia e era muito feliz, muito inrealizada. Cássia tinha muito prazer em ver a gente brilhando no palco e uma vez ela falou assim, eu fico tão feliz de ver as pessoas assim, olhando para a percussão, olhando para vocês, assim, sabe? Tirando o olho, o foco de mim e olhando para a banda. Então, ela tinha essa coisa muito verdadeira mesmo de gostar e de ser generosa ali, de ver a gente brilhando também no show. E aí, eu fiquei depois assim, tocando com o Lanlan e o Zelande, fazendo alguns shows e tal, mas cantar nunca foi a minha, eu gosto de tocar. E eu fazia muitas músicas com letra, então, acabei dando voz às minhas canções, mas aí eu fiquei, eu gosto de tocar, eu queria tocar. Aí eu comecei a colocar assim, nossa, eu queria fazer uma turnê internacional, tá? E uma coisa que eu nunca fiz, uma turnê internacional com algum artista internacional. Eu não direcionei diretamente a pessoa, mas eu joguei para o universo esse desejo e vou te falar, passou um mês, dois, tocou o telefone e aí, era o label dela do Brasil, da Sindy Laupa, e falando, Lan, te indiquei para tocar com a Sindy, aqui é o Sérgio Martins. O que é isso? Sérgio Martins e tal, da Lab 344, eu que licenciei os discos dela aqui. Ela está com um trabalho muito legal, está nas paradas com o disco de blues, que é as origens dela, com a banda toda da galera do Mississipi, produzido pelo Alain Tussou, que eram os caras feras do blues, uma banda incrível, o cara tecladista que tocava com o Jimi Hendrix, assim, e eu fiquei assim, nossa, só melhorava, né? Falei, meu Deus do céu, Deus foi fofo, que generoso com os meus desejos, assim, que eu lancei. Aí comecei a fazer essa turnê com a Sindy, e a Sindy, nesse primeiro momento, era uma turnê, ela queria um percussionista aqui para fazer shows na turnê aqui na América Latina, e eu falei de você. Aí conheci a Sindy, e a gente começou a tocar, o primeiro show deu match, deu aquela liga química, e aí, depois do show, a gente, ela ficou muito feliz, a gente saiu do palco, veio um carro dentro do palco, assim, buscar ela, e eu estava ali, meio assim, ainda no entendimento, ali, jogando meu inglês ali, conversando com a técnica, olha esse instrumento, guarda assim, tarará, ela me, vamos, lá lá, lá lá, vamos jantar, não sei o que, ela é tudo aquilo ali que a gente vê nos clipes, que a gente vê na gravação do We Are The World, tudo aquilo ali, é? Ela é super, assim, acho que esperta ali, danada, assim, tem essa ousadia toda, assim, bem livre, assim, uma mulher bem livre, achei muito, muito legal, a vibe, assim, dela, e, aí ela, vamos comigo, não sei o que, a gente saiu para jantar, e aí, uma cervejinha aqui, tarará, conversando, eu apresentando a cultura brasileira, a gente fez todo... Isso onde, Nova York? Não, primeiro foi a América Latina, Ah, tá. Então, a gente começou pelo Brasil, o primeiro show foi em Recife, a gente, eu fiquei muito triste que a gente não veio para Salvador, que eu queria muito apresentar a Bahia para ela, mas, na época, acho que não tinha uma casa que se adequasse ao tamanho do show, a gente estava fazendo... E ainda não tem, ou você tem uma casa pequena, ou você tem a Fonte Nova. Era uma coisa que era entre isso. Aqui são os extremos. Então, a gente estava fazendo muitos ginásios, ou então esses halls, essas casas de show. Então, não viemos a Salvador, e eu apresentei, ela queria muito, ela estava muito bacana, porque ela tinha uma vontade de conhecer a cultura brasileira mesmo, pelos brasileiros, não que chegue lá por exportação também. então eu apresentei, eu dei muitos discos, eu dei filmes para ela, livros, e a gente chegava em um lugar assim, em Goiânia, ela, vamos no cinema, quero ver um filme, eu não aguento mais, essa televisão só passa a novela, ela ligava para o meu quarto. Aí eu falei, caramba, Imagina, Cindy Lopper no cinema, tinha um aparato, não? Eu vou para o cinema agora, eu falei, não, Cindy, vai ser muita, aí eu tentava situar assim, mas enfim, apresentei, a gente foi tocar no Mato Grosso, aí eu apresentava comida, as típicas, as coisas, apresentei até caldo de piranha, ela tomou lá no Mato Grosso. Maravilha. E foi muito legal, e aí foi uma sintonia, que ela quis me levar para o Japão, aí a gente depois foi para os Estados Unidos também, rolou a Europa, aí rolou um show muito legal na Europa, que foi ela e o Ron Wood, e foi uma oportunidade também de tocar junto com ele, foi muito legal. E aí depois eu fui fazer, com esse meu trabalho instrumental, quem sabe não rola de novo, hein? Fui fazer um show no Brasil Summerfest lá, festival de música brasileira, e liguei para ela, vou estar aí, ela falou, poxa, eu estou fazendo uma turnê no Japão, mas vou falar para o meu marido, que ela é casada com uma ator, ela foi falar para ele assistir o show, então a gente ainda tem um contato. Maravilha. Bom, vamos lá, hora de som na caixa aqui no Geração GFM, momento da bolacha número 2. Vamos relembrar alguns álbuns inesquecíveis da nossa música nacional, também internacional, eu sei que em 2001, os long plays já estavam extintos, todo mundo só ouvia CD, os compact discs, mas vamos abrir uma exceção, porque esse álbum, para mim, junto com o MTV acústico dos Titãs, e do Gilberto Gil, para mim, são os melhores já feitos pela MTV acústico, e essa moça aqui fez parte dele, né? O que você lembra daquela gravação do MTV acústico com a Cássia? Nossa, muita coisa, a gente se preparou num sítio, que era um, em Teresópolis, e foi uma ideia nossa, assim, a gente, como a gente, eu te falei, a gente tinha essa sintonia, Cássia era uma pessoa muito tímida, então, quando a gente, assim, para as pessoas que ela não conhecia, como a gente tinha uma intimidade ali, era uma, você vê, a gente fazia shows de quarta a domingo, quando a gente chegava segunda e terça, ela marcava almoço, churrasco na casa dela, assim, a gente não se desgrudava, toda aquela turma, então, aí a gente resolveu que... Ela é muito de turma, né? É, e a gente resolveu que ia ser legal a gente estar num lugar, porque isso ia fluir muito rápido, ao invés de marcar uma hora do dia e chegar no estúdio e tal, então, a gente foi para esse sítio, ficamos todo mundo lá, e veio o Nando, o Luiz Brasil também, para poder fazer a direção, que era mais uma varredura dos excessos das notas, porque a gente já estava tocando aquelas canções há muito tempo, para mais construir um roteiro, um arranjo diferente, né? Tirar os plugs, dar um molho especial, né? Tirar os plugs, Sim, claro. Então, acho que isso aí, a percussão também aparece muito nesse momento aí, Cassia era muito ligada em percussão, e ela estava muito ligada nas coisas que a gente gostava, então, a gente ouvia muito na ação zumbi, na muita coisa assim, de percussão, e ela curtia muito, e aí a gente dava corda. É claro que eu escolhi uma das músicas. E aí, meu amigo, a gente pedia percussão, 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 junto com, porque a Cassia era rock, era reggae, ela era música romântica, ela era tudo ali, não tinha um gênero específico. Então, ela até falou numa reunião do Perkpan, voltando ali, que é interessante, que a gente estava na reunião do Perkpan, para apresentar o trabalho, e a Cassia queria tocar com a gente. Mas, poxa, você é Cassia L, você vai fazer parte do Pega Paca Pá? Enfim, a gente chegou na... Então, a gente vai ter que ir na reunião e te apresentar, porque ela ia cantar duas músicas, como tinha muitos carrons, a gente ia fazer uns números de carrons, e ela ia cantar uma música do Camarão da Laísla. Então, ela foi para a reunião. Quando ela viu o Gil e o Naná, ela saiu correndo. E o Gil, assim, venha! E ela saiu correndo da reunião, aí eu fui lá fora, Cassia, vem que a gente tem que conversar com eles. Ela estava com vergonha, né? Aí, com vergonha, ela tinha essa coisa. Então, no ambiente que ela estava ali segura, ela ficava muito feliz, assim, mas... Aí eu venha, venha, aí estava eu, Tamima, Valtinho, apresentando ali o nosso projeto para os curadores. Eu me lembro que o Gil fez assim, Cassia, o que vocês vão fazer no Perkpan? Aí ela fez assim, rock'n'roll. Aí ele fez, e o que é rock'n'roll para você? Ela fez barulho. Barulho. E a gente fez um bom barulho lá, mas, assim, nesse momento ali, a gente estava muito colado ali, fazendo tudo junto. Bom, desse disco acústico, eu escolhi Partido Alto, que é uma música que você e Tamima dão show, composta por Chico Buarque, lançada no álbum de 1972, o álbum do filme do Cacá Diegues, que é Partido Alto. Vamos ouvir? Vamos nessa. Momento da Bolacha, aqui no Geração GFM. Deus é um cara gozador, adora brincadeira, pois pra mim jogar no mundo, tinha o mundo inteiro, mas achou muito engraçado, me bota cabreiro, na barriga da miséria, nasci brasileiro, eu sou do Rio de Janeiro. Diz que deu, Diz que dá, Diz que Deus dará, não vou me dar, ó, nega, e se Deus não dá, como é que vai ficar, ó, nega, adeus dará, adeus dará, Diz que Deus dará, Cássia Ehler cantando Chico Buarque, Partido Alto do filme, gravado pelo MPB4, do filme Quando o Carnaval Chegar, lançado em 1972, e que tem na percussão Lã-Lã e também Tamima Brasil, com uma nova roupagem aí com Cássia Ehler, ficou um barato, acho que pras novas gerações ouvirem e saberem um pouco mais desse monstro sagrado que é Chico Buarque. É importante, essa galera também curtia, e eu vi, né, entender os caminhos, as referências, né? Lã-Lã, perdoe minha ignorância, percussão é algo que se aprende nas escolas de música, assim como violão, piano, ou é a coisa de quem tem o dom mesmo? Muito boa a sua pergunta, Teco, porque a gente, eu comecei a estudar, eu sempre fui autodidata a partir de um momento que eu comecei a trabalhar e a viajar muito, me andando uma turnê na outra, mas nessa época que eu descobri a bateria ali, que eu ganhei a bateria, eu fui estudar e eu fui para a escola de música, eu fui para a Federal, ali para a Universidade de Música, fui aluna de Fernando Santos, acho que eu fui uma das primeiras mulheres ali, aluna dele nessa época, e fui uma das primeiras mulheres também ali a estar nesse meio musical dominado, principalmente nesse universo masculino, que é percussão e bateria, então eu fui uma das primeiras ali e comecei a estudar, então você estuda porque bateria é um instrumento de percussão também, então você estuda percussão na orquestra, assim, na parte teórica ali, Então não importa o instrumento que a pessoa queira tocar, violino, baixo, existe uma escola para você aprender também, claro, tem os autodidatas como você própria, mas... Eu estudei, eu comecei estudando, para se aperfeiçoar, a minha primeira escola foi ali, fazendo cursos de teoria musical ali com o Fernando Santos, na Universidade de Música da Bahia, depois aí, nesse curto momento ali, eu já fui para o Rio com o rabo de saia, já comecei a tocar profissionalmente, caí na estrada, aí um certo momento eu quis estudar de novo, aí eu entrei no Rio, na Unirio, para estudar um pouco mais de teoria, mas aí vinha outra turnê, aí entrei na turnê da Marisa Monte, inclusive quando eu entrei na turnê da Marisa Monte, no Barulho e Um Bom, eu entrei no lugar da Mônica Millet, que foi a minha parceira, é a minha parceira mestra, mas foi a minha percussionista ali, o lado direito ali do rabo de saia. Você acabou de falar de Marisa Monte, eu queria que você falasse de algumas pessoas com quem você já tocou, Titãs, por exemplo, que é o trabalho mais significativo, o que é que foi marcante trabalhando com os Titãs? Olha, eu estava tocando com o Nando Reis, o Nando já estava, ele já tinha gravado 12 de janeiro, eu estava tocando nessa época. Mas ainda estava nos Titãs, finalzinho dos anos 90, ali em 98, por aí, ele e Arnaldo começaram a andar voos solos, mas ainda faziam parte do Titãs. Certo. Eu fui assistir um show do Nando, num teatro, lá no Rio de Janeiro, e eu estava tocando, fazendo turnê com a Elba Ramalho, tocando percussão com a Elba. E aí eu entrei no show do Nando, depois o Fernando Nunes tocava com o Nando e já estava tocando com a Cássia. O Fernando Nunes é um baixista... Conheci o Fernando na Banda Bichos, com o Luciano Silva. Pois é, o Fernando é um baixista baiano que tocou com todo mundo aqui. Baiano não, ele é alagoano. Ele é alagoano, eu não sabia, para mim ele era baiano. Ele é alagoano, mas ele morou muitos anos aqui. E aí, depois a gente ficou naquele... Naquele final de show... Que, por sinal, ficou amigo de Jimmy Page. Batata, ele é batata. E a gente conversando ali no final do show e tal. Fui apresentada ao Nando e aí, não sei, acho que tive que ter muita ousadia também nessa vida para poder ser percussionista e baterista. Nesse meio... Acho que um ajudou o outro, porque o Nando estava começando o sucesso da carreira solo. Sim, ele estava começando. Foi importante isso também. Ele tinha acabado de gravar o 12 de janeiro e aí, eu conheci ele nessa época. Foi o lançamento desse disco. E eu fui assistir o lançamento do 12 de janeiro e conheci o Nando e a gente nesse backstage ali depois. Eu falei assim, eu queria tocar com você. Eita! Aí ele olhou para mim assim. Foi na... Queixona mesmo, né? Falei, poxa, eu queria tocar com você. Foi, saiu, pulou da minha boca. Aí ele... Ele olhou assim. Depois ele me conta isso que a gente se tornou tão amigo. Aí ele fala assim, eu olhei para você. Tipo assim... Será que... Ah, é? Será que essa menina, né? Uma menina vai conseguir? Uma grelinha ali, pequenininha, tocando percussão. Ele fez assim, ah, é? E você toca com quem? Aí eu fiz assim, eu toco com a Elba. Ah, ele é. Acho que ali ele sim... Deve ter sido... Bom, acho que ela toca, né? Deve ter... Não sei, cá para mim, na minha visão. Mas, enfim, aí dali a gente começou a tocar e o Nando foi um... Um outro marco importante na minha carreira, Thiago. Porque o Nando me deu... Ele me deu muita liberdade e ele reconheceu... Foi importante porque eu tive mais confiança. Porque nessa época, a gente... Mulher, a gente não dá noção. Não tem noção na época, assim, muito menina e tal. Mas era muito preconceito, era muita desconfiança. E para você se estabelecer num meio musical totalmente dominado pelos homens, assim, nessa... eu entrava no estúdio para gravar, as pessoas... Estranhavam, né? É. Então, eu fui conquistando, fui batendo... Ralando mesmo. Abrindo estrada, não foi-se ali. E aí, eu, nesse momento, o Nando, eu fiz alguma coisa assim no timbal, que ele olhou assim, ele gostou. Surpreendeu. Aquilo, isso é muito legal, não sei o que, foi me dando confiança, porque até ali eu não achava que eu era boa o suficiente. Podia até ser que nem fosse tanto nessa época, assim, nem fosse, mas, assim, eu não tinha a noção, assim, a gente vai ficando muito inseguro nesse meio, assim, nessa... Sabe? Isso acontece, assim, é difícil para você entender isso, porque você é homem, mas nós mulheres... mas eu imagino que os artistas consagrados olham meio atravessado, né? Acho que as mulheres já passam por muitas coisas, olham atravessado, imagino. A gente já tem que lidar com muitas coisas, Eu li em algum lugar que você chegou a tocar com o Tim, Tim Maia? Toquei com o Tim Maia. Foi mesmo? Toquei com o Tim Maia. Como é que foi isso? É muito assunto, tenho que fazer uns três podcasts desses. Eu estou até tentando falar rápido. Foi bacana com você? Foi muito. É? Tem muita história. Eu acho que uma hora eu vou ter que escrever umas histórias. Foi já pertinho da morte dele? Ele morreu em 98, não foi? Acho que foi em 98 que o Tim morreu. Foi porque eu já estava tocando com a Cássia e a gente estava num momento de disco novo, não estava viajando muito, eu tinha mais tempo na agenda e veio esse convite. E aí eu fui e falei, caramba, eu escutava tantas histórias do Tim que o baterista chegou, montou os instrumentos, fez blá, 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 e que ele falou, não, pode ir, não gostei não. Eu ficava assim, o que vai acontecer? Mas eu tinha essa ousadia, senão eu não estava há 35 anos fazendo percussão e conquistado tudo que eu conquistei. Acho que se eu não tivesse um pouco dessa ousadia, que era muito da minha intuição, do meu jeito mesmo. Então o Tim nunca te deu bronca? Não, não deu. Porque ele gostava de pagar geral para a banda. Vitória Reja! A gente teve uma conexão muito boa também. Quando eu fui tocar com o Tim nesse primeiro dia que eu levei minha bateria, quer dizer, eu levei minha percussão no meu carrinho e fui até o recreio. O recreio ainda era um lugar deserto, a gente tinha que andar muito pelas estradas de barro. Aí montei minhas coisas, estava lá e eu estava muito emocionada. Eu ia tocar com a Vitória Reja, eu ia ensaiar com o Tim Maia. E ao mesmo tempo muito nervosa, muito ansiosa também. Aí montei minhas coisas e tal, daqui a pouco os músicos foram chegando e nada do Tim. Era na sala da casa dele, lá no recreio. Ele tinha um estúdio, tinha uma sala de ensaio, tudo acontecia lá. Aí fui montando minhas coisas e tal, estou lá ensaiando e tal, e com a banda, aí as meninas do vocal começaram é primavera. Aí eu, caramba, que arrepiada e tocando. Não sei o quê, daqui a pouco veio uma secretária dele e falou assim, olha, nesse momento eu estava tocando uma panderola com a mão direita, um chequeirei com a esquerda, tchic, tchac, 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 mostrando serviço. O cara ficou doido. Não, aí essa moça chegou e falou assim, o seu Tim disse que já viu que você toca bem. Tipo assim, menos, assim, eu entendi na hora o recado. Aquele groove ali estava com muita nota, muita coisa, ele era um cara muito da música pop ali. E eu fui, eu também, eu toquei com o Cassia, com o Nando, então eu era muito dessa música pop também. A minha percussão era para a música, independente de se isso aqui vai ser virtuoso, se isso vai chamar atenção ou não. Vai ser bom para a música, eu vou nessa. E eu aprendi muito isso com o Tim. Ele me passou vários grooves de boca. Quando acabou esse ensaio, ele me chamou no quarto. Ele não apareceu na sala. O bando ensaiou, eu ensaiei. Recebi essa mensagem como tipo, ele já viu que você toca bem, se menos é mais. Você está aprovada. Então, se menos é mais, eu parei de querer fazer muitas firulas e fiquei fazendo mais os grooves. E aí ele me chamou, aí estava lá ele, uma toalhinha branca assim. Ele já estava no outro clima, ele não era mais. Ele falava, inclusive, que teve um show que depois desse ensaio, eu entrei na banda, aí a gente conversou, falamos ele falando, você é da Bahia? Eu falando das coisas da Bahia, ele falando das escolas de samba e tal. Tudo certo. Próximo show, tal, 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 a gente se encontra, a produtora falou, amanhã no Canecão, a tal hora. Aí eu falei, caramba, vou tocar com o Tim. Aí eu falei, eu estava em uma turnê com o Geraldo Azevedo e com o Dori Caymmi, que eu fui nos Estados Unidos fazer show. Aí eu trouxe umas tintas coloridas, eu estava toda, pá! Falei, vou dar um tapa no visual, vou jogar essa tinta aqui, porque amanhã eu vou tocar com o Tim. Aí eu dei um tapa, botei os cabelos verdes assim, deu um pá! O cabelo, quando você pinta logo, fica... É. Bem florescente, né? Cheguei no Galeão. Essas folclores, estou contando isso porque essas histórias do Tim, você escuta assim, de um de outro, você não sabe o que é mito, o que é verdade. e tal, o fato é que ele me tratou super bem e que eu fui aprovada. Aí estou chegando no Galeão e aí quando eu entrei assim, a produtora dele olhou para mim de cabelo verde, fez assim, ah, não, não, não. Eu falei, o que é que foi? Porra, anteontem o cara estava assim de calça vermelha, ele não gostou, teve que tirar o cara, não sei o que, agora você chega de cabelo verde. Aí eu falei assim, olha, isso sou eu, eu sou a Lan Lan, isso sou eu, e assim, você já fazia isso antes. se ele não gostar, tudo bem, eu vou para casa, está tudo certo. Aí ela, muito preocupada, ficou assim, e eu fui andando. Quando eu cheguei assim no guichê da companhia aérea, o Tim me viu assim, uns 100 metros assim, andando, aí ele gritou assim, com aquele vozeirão dele assim, Elaine! Ele só me chamava de Elaine, não me chamava de Lan Lan. Oi, Lone! Oi, Lone! Cabelinho do Skank, hein? Adorei! Cabelinho do Skank. Porque era aquele verde Skank mesmo. Sim. Não é o Skank a banda não, viu, gente? Não, era o cabelinho da cor do Skank. E ele, nessa época, ele estava muito careta, ele só fumava os baseadinhos Skank dele, porque ele, e ele, depois de um show, ele me chamou, o cara estava bêbado, tocando, ele reclamando lá de um músico que estava bêbado, porque agora é outra era. E, engraçado, ele era muito visionário, ele falou sobre isso, numa época que não tinha os computadores, não tinha chegado ainda os computadores, ainda muito aqui no Brasil. E ele falou assim, agora é outra era, era da informática. Os caras todos nerd, não sei o quê, esses caras, não tem mais esse negócio, os caras tem que, assim, de ficar doidão, tocando, não sei o quê. Aí ele falava assim, nem o time é mais doido. Muito bom. Então, ele já estava numa outra época, assim, ele estava muito sossegado. Muito bom. Ô, 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 Lan Lan, me fala uma coisa, a Nanda não pensa em fazer nada para valer ao seu lado, do lado musical? Ou você fazer alguma coisa do lado de interpretar? Já rolou um mix, assim, de você puxar ela para o lado de cá, ela puxar para o lado de lá? Rolou alguma coisa assim? Temos convite, sim, de fazer algumas coisas assim, do lado de lá dela. E eu, do lado de cá, a gente tem já feito coisas muito legais e muito importantes, assim. A gente fez uma canção juntas que a Bethânia gravou e foi para o Grammy Latino. Foi indicada a melhor canção em língua portuguesa, que chama A Ponte. A Ponte de Apontar. Está nos streamings? Está, está nas plataformas digitais. Foi a música... A Ponte. A abertura do filme que a Nanda protagonizou, que é Entre Irmãs. Esse, na verdade, eu... É com esse filme. É muito lindo o filme. Teve o longa e teve também... Tem o filme e tem a série. A Globo... É com a... A Globo Filmes tem o filme... A Falabella, né? A Débora Falabella, acho que é. Não, é a Marjorie Estiana e a Nanda Costa. Eu sempre confundo a Débora Falabella com o Marjorie Estiana, é isso mesmo. E tem o filme e tem a série. Então, a abertura da série é a música Ponte na voz de Maria Bethânia. Então, de certa forma, a gente já... Esse mix já está rolando, assim. Elane Moreira, a nossa convidada hoje aqui, a Lan Lan, tá? Baianíssima, da Pituba. Você chegou a nascer na Pituba mesmo? Nasceu na Pituba? Eu nasci aqui na Barra, né? Na época, na Barra Avenida, ali no Espanhol. Ah, legal. Eu nasci no Espanhol, mas eu morei sempre na Pituba. É. E voltei agora às origens, né? Estou muito feliz aqui. Sempre soube que uma hora eu ia voltar a morar em Salvador e essa hora chegou num momento muito legal também aqui com as meninas e cheio de sonhos e cheio de projetos. As meninas já estão tocando um chocalhinho, já? Já, já estão tocando. Seguindo a mamãe. Já estão tocando. Queria, inclusive, deixar já a galera antenada aqui para acompanhar as redes sociais porque 3 de outubro eu vou fazer um show especial. Vou estrear um show com o João Camareiro, que é o violonista. Eu e ele chama Oba Caymmi. A gente vai explorar todo esse universo do Dorival Caymmi. A gente vai estrear aqui em Salvador no Teatro do Sesc e agora em outubro. 3 de outubro? 3 de outubro. Teatro do Sesc. Teatro do Sesc. E agora 21 de julho também vou fazer um show em homenagem a Naná Vasconcelos lá no Itaú Cultural em São Paulo. Em São Paulo. Esse daí não vai passar por aqui pelo menos por enquanto não, né? Esse por enquanto não, mas espero que ele tenha vida longa também. Eu tenho esse trabalho já há um tempo também, paralelo aí, correndo. E acho que vai ter também antes disso, antes de outubro do Oba Caymmi, eu vou fazer o Batuca Jazz. Então, galera, fica esperta aí, confere lá a rede social que eu vou divulgar tudo. Laná. Obrigado, meu amor. Um beijo, viu? Obrigada também. Obrigado por ter... Foi muito bom. ter essa horinha aqui com a gente, deixado as meninas em casa para nos atender aqui. Um papo legal. E quase todo convidado que a gente vem aqui é papo para duas horas, três horas, mas infelizmente o nosso tempo está acabando. Não, a gente vem de novo contar mais histórias desses bastidores da música popular brasileira. A radioatividade do Geração GFM vai ter que te dizer bye-bye, baby, bye-bye, mas você não esquece, hein? Aquela frase que pode mover a sua vida daqui para frente. Eu já disse isso antes e vou dizer outra vez. A vida passa rápido demais e se você não parar de vez em quando para viver a vida, acaba perdendo seu tempo. Geração GFM volta no próximo domingo. Beijos e abraços. Até lá.